Um grupo de economistas e especialistas do mercado financeiro acaba de lançar aqui no Brasil uma nova moeda virtual. E para ampliar as negociações, eles também vão criar uma bolsa de valores só para movimentar esse tipo de dinheiro. Daniela não costuma fazer investimentos, mas há poucos dias resolveu comprar Nióbion, não o metal raro, e sim a nova moeda virtual brasileira que está em fase de pré-venda. É fácil você entrar, comprar, e é uma coisa diferente do meu mundo, pelo menos, então eu estou apostando nisso. As moedas virtuais existem apenas online. Elas ficam armazenadas numa rede de computadores descentralizada chamada blockchain. Todas são codificadas, por isso não podem ser copiadas ou fraudadas. A mais famosa é o bitcoin, criado em 2010. Quem conecta o computador ao blockchain ajuda a rede a fazer a verificação das operações de compra e venda ou troca de moedas e ganha bitcoins como recompensa. Esse processo é chamado de mineração. O valor de uma moeda virtual varia de acordo com a confiança com o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Aqui no Brasil, a nova moeda, o Nióbion, está sendo lançada com um objetivo específico. Captar 5 milhões de reais para criar a primeira bolsa de moedas virtuais empresariais do mundo, a BOMESP. A ideia é que cada empresa possa criar a própria moeda para captar recursos para projetos específicos. Existe uma rede de restaurantes que quer criar uma própria moeda, uma moeda virtual. E qual é a vantagem? Eles querem criar uma moeda que os seus clientes poderão utilizar como desconto na compra de alimentos. E também será utilizada para os seus fornecedores. Cerca de 50 empresas e ONG já estão interessadas em participar da BOMESP. Os compradores podem trocar essas moedas empresariais por outras mais usadas, como o bitcoin. Agora, em 11 de dezembro, o bitcoin estreou na Bolsa de Chicago e com isso atingiu uma valorização recorde, com um bitcoin valendo mais de 18 mil dólares. Mas para muitos economistas e analistas do mercado financeiro, isso é uma bolha e que pode estourar a qualquer momento. Você compra um bitcoin acreditando que vai ter comprador, alguém vai comprar de você. E o problema ocorre quando não houver mais compradores. O presidente do Banco Central diz que falta lastro para as moedas virtuais. O Banco Central emitiu um comunicado, reemitiu um comunicado que já teve no passado, alertando para esses riscos e dizendo que o risco é algo que tem que ser levado em consideração para aqueles. Está aí, pessoal, essa reportagem que a gente acabou de ver sobre o Niobium, o Niobium Cash, uma moeda 100% brasileira. Toda a moeda está sob a base do Ethereum. O Ethereum são oportunidades que surgiram através do Ethereum e eles propagarem aí as suas ideias, seus projetos e conseguirem recursos para esse projeto. O Ethereum possibilita realizar contratos inteligentes. E então, esta é a forma que algumas empresas estão usando para poder inserir os seus projetos e as suas ideias e captar recursos para que esses projetos se tornem realidade no futuro. Há sempre uma posição da mídia tradicional, os conservadores do Brasil, aqueles que têm por investimento o único meio seguro, os bancos. Os bancos demoraram muitos anos para criar este conceito de segurança na mentalidade da humanidade e este conceito está sendo quebrado, porque é tudo descentralizado. Não tem o poder de instituição bancária, financeira, não tem como eles deter o domínio deste mercado, então isto gera insegurança para eles. Tudo que se não tem o domínio gera uma insegurança. Então, o mercado financeiro não tem domínio sobre as moedas, sobre as criptomoedas. Então, esperar uma informação que venha contribuir para o mercado através desses conservadores tradicionais, pode ficar esperando de pé. Sente, não fique de pé não, comece a sentar. Esses caras nunca vão trazer uma informação boa, apesar que eles são os primeiros a investir nas moedas, ficam enrustidos. Os investimentos deles, eles não contam para ninguém, tá bom? Então, vamos falar aqui rapidamente sobre o Niobe. Já foi dado um bom panorama a respeito desta informação aqui nesta reportagem. Você está no canal Conceito Digital, quem fala é o Sandro e quero te convidar você a permanecer até o fim desta apresentação. Vou estar falando o que é o Niobe e como poder comprar o Niobe. E dizer também que o canal Conceito Digital é um distribuidor do Niobe. Nós temos aqui um parceiro e esse parceiro então tem Niobe para distribuir através do nosso canal. Você vai fazer negócios diretamente comigo e através de mim vou estar enviando para você e te dando suporte para você criar toda a carteira e todo o sistema do Niobe. E tirar aí o teu benefício, né? Desta grande oportunidade do Niobe. Vamos lá então a apresentação. E apresentação vamos dispensar detalhes, visto que já passou aqui na reportagem. Vamos aí focar mais no como criar a carteira e comprar o Niobe. Somos distribuidor então, como havia falado para vocês, um Niobe hoje está custando um Ethereum. Você pode estar comparando aqui na CoinMarketCap, traduz ele em português que já vai estar dando valor em real. Quanto está custando hoje um Ethereum? Para você saber quanto vai estar custando um Niobe. Então, um Ethereum vai estar sempre te possibilitando de você comprar 600 unidades do Niobe. Vou repetir de novo. Então, sempre com um Ethereum, independente do valor que ele esteja, ele vai dar 600 unidades de Niobe. Se o Ethereum está na alta, vai valer o Niobe, você vai dividir o valor de um Ethereum. Hoje o valor de um Ethereum está custando R$3.203. Então, se você dividir R$3.203 por 600 unidades, vai estar valendo hoje, no dia 23 de janeiro de 2018, vai estar valendo R$5.30 cada Niobe. Eu estou vendendo aqui, direto pelo canal Conceito Digital, vai estar um link de um grupo que é onde estamos atendendo as pessoas interessadas em comprar moeda. Você vai estar pagando com desconto com R$4.35, tá bom? Você vai pagar para nós aí, se consulte aí o valor do dia. Mas hoje estou vendendo o Niobe direto com a gente, eu consigo um preço melhor. Para você, você vai pagar o Niobe comigo R$4.35. E pode estar vendendo na plataforma pelo valor que tiver no dia atual, que é R$5.30. Ou o dia que tiver o valor do Ethereum, você pode estar vendendo esse Niobe na própria plataforma, tá bom? Bom, então, esta é a dinâmica de você saber o quanto que você pode ter de Niobe através do Ethereum. Então, um Ethereum você adquire R$600 Niobe. Aqui no canal Conceito Digital, você vai ter um desconto, vai pagar R$4.35, né? R$4.30, vamos arredondar por um Niobe, tá? Hoje na data do dia 23 do 1. O Niobe ainda está na fase do Crudsalem, que é o Droplen, né? Do ICO, esses são os nomes que se usam aí para poder definir aí o que é este novo mercado. Então, uma plataforma onde é alimentada por esta moeda Niobe, né? O Niobe é projeto da BOMESF, a bolsa está certa. Então, o Niobe é a moeda que é combustível da bolsa de moedas virtuais dos empresários em São Paulo, tá? Você pode estar lendo aqui a respeito da BOMESF. Eles usam a moeda da Uniobe, que é na plataforma do Ethereum, e eles criam moedas à base do Ethereum para empresários, instituição financeira e para pessoas que queiram investir nas criptomoedas, em principal aqui o Niobe. Então, este aqui é a base de todo o projeto envolvendo a criptomoeda Niobe. Por aqui que você vai conseguir entender toda a dinâmica da BOMESF, a primeira bolsa de moedas virtuais, tá? Você tem essa reportagem aqui no final, você vai estar vendo alguns meios de comunicação que falaram sobre a BOMESF, tá? Foi a TV Brasil, a Operação Mesquita, na madrugada do 9 de dezembro de 2017. E mais aqui uma informação do Estilo Rame, que foi um programa ao vivo, junto com o diretor aí, um dos que estão na frente do projeto da BOMESF, tá? Então, a BOMESF é o que tem toda a gestão sobre o Niobe. Quem está envolvido na criação do Niobe, são esta aqui a equipe, são todos brasileiros, menos aqui o Andrés, né? Que não é brasileiro, mas a moeda é 100% brasileira, tá? 100% brasileira. Então, está aqui o fundador da moeda, o Fernando Barrueco, e aqui tem o Eric, Wanda, a maioria deles são brasileiros. São todos eles envolvidos na criptomoeda Niobe, tá bom? Uma grande oportunidade de você estar se capitalizando e fazer parte desse projeto 100% brasileiro com a base no Ethereum. Aqui, se você consegue ter aí uma noção de quanto que você vai estar lucrando. Comprando hoje uma moeda pagando R$ 5,30, né? Valendo o Ethereum hoje R$ 3.203,00. Se o Ethereum um dia chegar a valer R$ 10.000,00, se vai dividir R$ 10.000,00 para o 600 Ethereum. Então, essa vai ser a quantia de cada unidade de Ethereum que você vai estar aí no montante do valor aí que você pode adquirir com a alta do Ethereum. Então, para você adquirir o Niobe, é preciso você ter uma carteira na MyWater, né? Que é a carteira principal dos tokens S20. Então, a MyWater Wallet vai estar aí o link para você poder fazer a carteira. Procure nos tutoriais aí. É muito fácil você seguir os passos do tutorial de várias pessoas aí do YouTube que estão aí apresentando para vocês, tá? Para você adquirir, você vai vir aqui na página, no final aqui, para você poder adquirir os Niobs. Então, um Ethereum você tem 600 Niobs. Este é o valor. Você vai vir aqui neste local da página do Niobs.io. Vai colocar o seu nome, né? Seu nome aqui completo. Vai colocar o seu e-mail, né? É... Onde vai estar enviando as informações para você poder... É... Dar sequência na compra dos teus Niobs, tá bom? Vai vir, vai colocar o seu nome. Coloca o e-mail, né? Quando você colocar o seu e-mail, você vai em enviar. E aí, vai estar enviando essas informações que estão aqui na frente da minha tela. Vai estar lá no teu e-mail, tá bom? Todas as informações vão estar no teu e-mail. O que a gente vai precisar dessas informações para poder comprar os nossos Niobs? Você pode comprar quantos Niobs você quiser. Você precisa enviar o Ethereum para dentro da MyWether, né? A carteira de Ethereum dentro da MyEther vai estar aqui do teu lado direito. Você pode estar comprando aí o Ethereum. E enviar a quantidade do Ethereum para dentro da carteira da MyWether. Então, você já vai ter o saldo dentro da carteira. E você vai inserir os dados da MyWether que gerou através de você colocar ali aqueles requisitos. O teu nome e o teu e-mail, tá? Então, o que a gente vai precisar pegar? Primeira coisa, vamos pegar a sigla da moeda, né? Que é o MyWether. O MyWether, tá? Vem aqui em colar. Você já está aberto a tua carteira, né? Então, você vai inserir dentro desta página da MyWether aqui, enviar Ethereum, já vai gerar a carteira. Quando você colocou Niobio.Ether, já vai gerar a carteira para enviar os teus Ethereum e comprar os Niobs, né? Quanto valor de Ethereum você vai enviar? Quanto valor de Ethereum você enviar é a quantidade de Niobio que você vai ter, tá? Então, são um Ethereum, né? Eu coloquei ali um Ethereum. Um mínimo, pode deixar o que está aqui, né? Você precisa ter um mínimo de Ethereum para poder deixar na carteira, tá? É desconta, o mínimo aqui já está definido, tá? Que é o mínimo da taxa, para você poder enviar. E aí, você vai dar um Enter. Quando você dá um Enter, você vai ter o saldo já disponível, né? Para poder enviar essa transação. E aí, é só dar sequência aqui no passo a passo. Sim, eu tenho certeza e vou fazer essa transação. Confirma bem certinho aqui o endereço da carteira que foi enviado pela Niobio, né? Que é o 0.x no final 38. Olha lá, 0x final 38. Que é a carteira que vai ser enviado, o Ethereum. E eles vão enviar automaticamente a quantidade de 600 Niobio para dentro da minha carteira. Então, eu coloquei sim, tenho certeza da transação. Vai ser enviado, né? Direto para a plataforma do Niobio. E os teus Niobios vão estar disponíveis aqui já na própria carteira do teu lado direito. Aqui abaixo. Vai estar aqui escrito NBC e a quantidade de 600 Niobio. Que é a quantidade que você comprou e será enviado para a tua carteira. Então, qual que é a forma de você entender a geração de capital nesses investimentos? Esse investimento vai estar tudo com a base do Ethereum. Então, você compra o Niobio. Se você tem 600 Niobio, você vai dividir pelo valor do Ethereum atual. Então, se o Ethereum hoje está custando aí 3.203 reais. Se ele chegar a valer 70 mil reais que nem chegou o Bitcoin, se divide por 600 reais, é o valor que vai estar o Niobio. Se ele chegar, por exemplo, a 42 reais. 40 mil reais, que é o valor hoje do Bitcoin. Então, você vai dividir esses 40 mil reais. Vai dividir por 600 unidades de Niobio. Que daria aí 66 reais por Niobio, né? Você estaria então aí com a quantidade de 600 Niobio. Se o Niobio estivesse valendo aí 40 mil reais. Hoje você estaria comprando ele por 3 mil reais. E no futuro ele chegar a 40 mil reais. Hoje você estaria pagando 4 reais e 30 centavos comprando com a gente aqui no canal. Hoje estaria adquirindo 600 Niobio por 3.203 reais. Que seria o valor do Ethereum hoje. Espero que vocês tenham entendido esta dinâmica de compra dentro da plataforma da Niobio, tá? Esta é a intenção deste vídeo. Porque eu tinha postado um vídeo falando dos detalhes. Mas não tinha postado um vídeo de como comprar o Niobio. E agora eu acabei de fechar a parceria aí com o Ismael. Então, agora está 100% aí fechado para nós poder fornecermos também o Niobio através do nosso canal, tá? Clique aí no grupo do WhatsApp que vai estar aí abaixo. Você estará sendo direcionado para o mundo das criptomoedas. Que é o nosso grupo junto com o Adélcio e ali o Ismael que também está junto com a gente. Nós estaremos aí com todo prazer fornecendo para você a nossa conta bancária. E depois você vai estar fornecendo para nós aí o comprovante deste depósito junto com a carteira da MyEther, tá? É onde nós enviaremos para você aí os teus Niobio de uma forma segura. Para você poder obter sem aquelas taxas absurdas aí do Bitcoin, tá certo? Então, te aguardo no próximo vídeo. Te desejando sucesso nos teus investimentos. E espero que eu tenha te ajudado a ir agregado para você um conhecimento a mais e uma forma a mais de você estar entendendo do supermercado fantástico, tá certo? Sucesso aí e até o próximo vídeo.